Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Cris Lain, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje o vídeo vai ser bem mais rotina, minha data nova, tá tudo, né? Mas enfim, esse vídeo vai ser bem mais rotina porque hoje eu vou tirar minhas tranças, entendeu? Então assim, eu vou gravar dentro de casa, senão eu vou ter que ficar lá em cima, em pé, até por cortar as tranças todas. E gente, eu não tô aguentando mais, tô morrendo de calor já, gente. Tipo assim, pra mim ela já tá bem solta da raiz, já tá mais do que na hora de eu tirar. E hoje chegou o momento de tirar as tranças, né? Amém? Glória a Deus, eu não vi a hora. Gente, eu peço perdão pela iluminação, né, que tá péssima. É porque aqui em casa é de dia e à noite é assim, entendeu? É nessa iluminação aí que vocês estão vendo. Mas enfim, gente. Pro início eu vou cortando as minhas tranças nas pontas. Eu corto assim, até onde tá meu cabelo mais ou menos. Gente, que tudo! Eu não tava vendo a hora. Esse momento tá sendo incrível. O melhor momento do mês. Todo mês. Gente, eu cortei tudo e eu confesso que eu super deixaria assim. Sempre quando eu corto as tranças na hora de tirar, eu vejo elas assim, eu fico... Ai, eu ia ficar tão legal assim. Olha isso, ia ficar muito legal. Real, mas, né? E gente, pra estançar também é muito simples, é só, ó... Distração. É muita luta. Vamos lá. Gente, saiu o primeiro. Olha isso! Olha esse cabelo, o tamanho! Gente, olha isso. Isso daqui, não sei se você vai conseguir ver. É tipo muita poeira. Sabe? Tipo sujeira acumulada. Olha isso, tá? Ó. Tem noção do quanto eu vou sofrer, né? Pra mim lavar esse cabelo, né? Eu tenho noção, vai ser... Gente, é muito difícil. É muito difícil tirar a trança. Ai, que vontade de morrer. Gente, estamos aqui na luta. O Alex tá me ajudando. Olha isso, já tiramos quase nada ainda. Porque ainda falta isso tudo. E a gente segue na luta. Gente, já tiramos quase nada. Tiramos isso aqui tudo. Olha o que que falta. Seguimos na luta. E é isso. Vamos destrançar. Gente, já terminei de tirar a trança toda. Tá assim. E agora eu vou molhar um pouco a minha raiz, gente. Como tá... Olha. Tá vendo aqui que tá cheio de poeira. Essa parte aqui fica tipo meio que embaraçada. Então assim, eu tenho que colocar alguma coisa antes. Desembarassar. Isso que eu vou fazer. Só a minha raiz. Só a minha raiz. Só a minha raiz. Pera. Tá pegando a tua luz. 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 Gente, ó. Gente, ó. Vou pegar o condicionador e vou passar assim na minha raiz. Só pra deixar bem molinha. Que aí eu vou conseguir desembarassar essa minha raiz bem mais fácil. Olha a quantidade que já saiu de cabelo. Eu ainda nem desembarassei. E já saiu essa quantidade. Vou colocando o condicionador na raiz. E vou deixar ela um pouquinho de molho. Com esse condicionador. Entendeu? Que aí depois pra desembarassar vai ser bem mais fácil. Gente, já é o dia seguinte. Acabou que eu só desembarassei meu cabelo. Caiu muito cabelo. Não vou mentir pra vocês que é muito surreal. Fiquei desesperada. Mas enfim. Aí eu só desembarassei com o condicionador. Porque tava em estado crítico. E daí tá assim, ó. Desde ontem. Aí hoje eu vou tratar dele. Vou dar uma hidratação. Lavar. E daí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu vou fazer uma hidratação. Que eu faço sempre quando eu... Quando eu retiro as tranças. Entendeu? Porque tipo assim. Precisamos de uma hidratação surreal mesmo. Ficou bastante tempo sem contato nenhum com nenhum nutriente. Tudo mais. É onde a gente fazer, né? E um reforçado, né? E gente, então. Pega esse recipiente aqui. Não tem nada. É só o recipiente meio ruim. Colocar. Daí eu coloco... Depende da quantidade do cabelo de vocês. Eu coloco duas colheres. É isso. Fica olhando. Alexandre! Não raspa. Gente, coloquei duas colheres. Foi um desastre. Eu sou um desastre. Eu sou um desastre. Máscara, gente. A máscara que eu tô usando é da Salon Online. Meus cachos de cinema. Meu cacho de cinema é de nutrição. Tá bom? No cronograma. Gente, daí eu fiz um pouquinho de... Qual o nome é aquele negócio? Maisena. Maisena, né? Amido de milho. É só misturar com água e assim no fogo. É a primeira vez que eu vou usar. Eu nunca tinha usado. Eu sempre faço hidratação tipo normal. Só com os óleos. Olha a quantidade. Uma colher. Essa não pode cair, né? Porque eu sou um desastre. Eu vou pegar, gente, os óleos que eu tenho aqui. Que é o óleo de rícino. Aí eu coloco bastante. Porque pra mim tem que nutrir. Dá pra usar de muito nutriente. E muito óleo. Esse mix de óleo aqui, gente. Que eu comprei. Ele tá... É bom pro meu cabelo em transição. Tá escrito aqui. Então... Daí, ó. Eita, que tá aqui. Quanto mais óleo bom, é melhor. Quanto mais óleo melhor. É o cabelo. E vou molhar meu cabelo. Pra lavá-lo. Com esse shampoo aqui, ó. Eu sempre uso ele. Gente, agora eu vou passar a hidratação no meu cabelo. Tá muito embaraçado. Por causa do shampoo. E desembaraçando com a mão mesmo. E desembaraçando com a mão mesmo. De passar a hidratação. Eu vou fazendo dedo-liz. Pra estimular os cachos, sabe? Ainda mais eu que tô em transição. É tipo assim, eu não fazia dedo-liz. Entendeu? Mas eu li bastante sobre. É muito positivo o dedo-liz no nosso cabelo. Ó, eu vou passando. E daí, gente. Eu vou deixar preso. Vou deixar alguns minutinhos. Uns 10 minutinhos. E daí eu vou tirar. E volto pra vocês. Vou mostrar. Gente! Agora eu vou tirar. Entendeu? Já deu tempinho. E tá muito queixadinho, ó. Já. Tudo real. Mas é por causa do dedo-liz. Vou tirar agora. Só o baixinho. Só o baixinho. Gente, agora eu vou... Depois de ter enxaguado já. Agora eu vou vir com o condicionador, gente. Eu uso esse da Seda também. Gente, agora eu vou enxagar meu cabelo. Daí eu vou finalizar. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, né? Da hidratação. E mostrar pra vocês. Vou voltar aqui daqui a pouco. Oi, gente. O resultado do meu cabelo foi esse. A gente, infelizmente, tem que desconsiderar as pontas, né? Porque estão lisas. Mas os cachinhos, gente. Tá surreal aqui, olha. Tipo, brigando pra aparecer. Brigando, tipo... É meu território. Mas, enfim, gente. O vídeo foi esse. Espero realmente de coração... Sem falar isso, né? Espero de coração que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E, gente, deixa aí nos comentários ideias de vídeos pra que eu faça. E é isso, gente. Curte, comenta, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Não deixa de não se inscrever, não. Um beijinho e até a próxima.